O que é o Conselho de Nossos Direitos, a vida é a nossa irmã, que é a nossa família, temos de coragem, saúde, para trabalhar, para fazer isso, nosso município crescer. O que é isso? Precisa. O nosso município está há 20 anos atrasado em relação aos outros estados. Aos outros municípios. 20 anos. Está um atraso terrível. Basta a gente ver como estão as nossas ruas, como estão as nossas coisas. E a dificuldade de estar em velas. Por isso, temos de recorrer nas maiores ruas, que não mostre para Deus, querendo nos fortalecer sempre mais. Pai, nosso cristal dos céus, santos de casa, sempre em Vosso nome. Venha a nós, eu posso querer. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como o céu. Pai, nosso caráter de Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, 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 nós. Não deixe de sair na limitação, mas, nós, 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 nós. Santa Maria, Mãe de Deus, bondade como nós, que é cada luz, agora e na hora que a nossa morte é a morte. Que o Senhor Deus todo o poderoso nos abençoe, nos guarde e nos acolhe sempre com a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Viva a nossa população! Viva a nossa majoridade de São Alberto! E viva a todos os jogadores! Viva!